Fala pessoal, aqui é Falandim, bom pessoal, chegamos aqui com mais um vídeo de um Charter de 4, galera, as 12 torres no episódio 8, se eu não me engano, tamo avançando bem, e pessoal, pra quem aí não conferiu os episódios passados, vai nesse card, confere lá, pra você não ficar boiando completamente a história, e aqui diretamente de onde paramos, falando que nem radialista, as 12 torres, gente, ó, como ele falou, ó, torres de vigilância, vão existir 12 torres aqui, a gente tem que conseguir encontrar algumas, E a gente tá em Madagascar, gente, na África, ó, então, em alguma dessas 12 torres, vai ter uma pista sobre o que vai, onde vai tá o tesouro, ou talvez esteja aqui, não sei, mas eu creio que não vai tá aqui, e ó, galera, tipo, primeira vez num chart, que eu me lembre, que tem direção, opa, tem ruína aqui, vamos ver, a ruína, eles tão arruinado, gente, Que merda, ó, eu juro que eu vou tentar parar com as piadas ruins, mas, a gente vai, ó, ele tenta também, só que não dá, tá, não tem nada dessa ruína aqui, não, Legal que a gente fica ouvindo as conversas, galera, mas, ó, então aqui não tem nada, pra gente, não tem nada nessa ruína, Ah, que legal, ó, a gente, R3 define a posição da câmera, tinha nada, nada, peraí, Gente, perdoa, mas, vocês não sabem o que que eu acabei de ver lá em cima da torre, tem um tesouro, no Tomb Raider, gostavam de chamar isso aqui de tesouro GPS, Eu não sei como que eu vou subir lá, eu realmente não sei, gente, nós tenta, peraí, deve ter alguma coisa aqui por trás, aí, tem por trás, Era óbvio que ia ter alguma coisa aqui, eu vi o brilho, lá debaixo, nossa, o ruim é que, tá, outro porta-moeda, a gente tá bem sortudo, hein, Eu chamo isso de porta-moeda, gente, que eu não sei realmente o que que é isso, então, vamos lá, vamos embora, Vamos embora, porque a gente vai mais agascar, daqui a pouco a gente vê o Alex correndo aqui, gente, Quem entendeu a piada, por favor, ria, ou a glória? Ah, é, galera, tem um vulcão por aqui, então... Tá, eu tô indo pro lugar certo? Deus me reine que eu esteja indo pro lugar certo, não é por aqui, não. Eita, onde que eu vou encalhar esse carro, gente? Será que tem alguma coisa ali dentro? Vamos ver. Não precisa... Belo lugar. Caraca, que doido isso, gente. Tá, uma caverna pirata, será mesmo? Eu quero ver isso. Aí, segura e puxa. Será que dá pra subir nisso? Não, lá não vai dar pra subir. Provavelmente a gente tem que puxar isso aqui pra algum lado, pra gente conseguir subir em algum canto. Ah lá, ó. Gente, provavelmente vai ter coisa importante aqui. Tô crendo nisso. Eita. Um bilhete. Vamos ler, gente. Capitão Harrison. Passaram-se três dias desde que você e seu regimento partiram para as torres. E nossas esperanças de que você possa encontrar e prender o Capitão Avery diminuíram juntamente com nossos suprimentos. Descobri esse esconderia de um pirata depois de anos de falsas pistas e reforçou a confiança dos meus homens. Mas depois de três dias encolhidos nessa caverna úmida, eles estão ficando inquietos e temorosos. Eles não desejam morrer de fome aqui ou pior, voltar para a baia do rei de mãos vazias. Ah, só uma adendo. Dois de junho de 1702. Portanto, em desafio direto às suas ordens, amanhã pela manhã pegaremos os suprimentos e armamentos que pudermos levar desse lugar e partiremos para as torres. Lá, com graça de Deus, deveremos capturar Avery e fazer com que ele enfrente a justiça. Se Deus quiser, nos encontraremos com vocês lá. Tenente Sherwood e o resto não importa. Ó, gente, isso aqui é uma informação importante. Que eu não tinha ideia da existência. Opa, outro tesouro já ia me jogar. Outro porta-moedas, quer ver? Opa, uma arma melhorzinha, gente. Uma arma, só que isso aqui a gente não pode usar. Realmente, a gente não vai conseguir usar. E eu tentando subir com o carro aqui, né? Olha ele. Vamos lá. Ó, gente, aqui tirei carteira de motorista, vai fazer quase um ano, falando sério. Então, eu sei dirigir bonito. Nossa! Ah, é, né? Eu passei debaixo da água. Eles tomaram banho. Tá, pra cá não vai ser. Então é pra cá, gente. Eu tô curioso pra onde isso vai levar, gente. Tá, pra cá também não vai. O ruim é que, tipo, não dá pra ter um senso de... Ah, lá, gente. Por isso a ponte. Eu mulo aqui, né? Mulan. Eita, lama. Vamos, 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 vamos. Ah, gente, eu odeio lama. Isso aqui é um 4x4, tem que ir. Aí, foi. Caraca, isso aqui é muito divertido. Tá, eu vou mais devagar. Vai devagar, se mantém no centro. É, vocês aí estão dando um pouquinho demais pro meu bolso. Caraca, gente, olha isso aqui. Pelo amor de Deus, acelera esse carro, Edinho. Não vai dar certo. Aí, foi. Deu certo, gente. Meu Deus do céu. Eu achei que a gente caía daquilo lá. Não, aqui não vai subir. Subiu. Merda, merda. Vai, 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 vai. Putz. Falei de mão. Aí, boa. Sai do carro. Tração. Ir pelo lado? Não. Drake, sai do carro. Nathan, nas pedras. Ah, deixa comigo. Vamos lá. Ah, é, na pedra dá certo, gente. Tração. Eu achei que eles iam usar outro esquema lá. Tá, chegamos aqui em cima. Aqui vai precisar da corda do jipe. Não é possível. Descorregando. Tá, a gente vai precisar dar uma voltinha. Ó, gente. Aqui é o mestre motorista. Meu Deus do céu. Não, aqui não vai ter como. Aqui não vai ter como. Realmente não tem como. Vamos correr. Eita, caramba. Tá, não tem como prender no jipe. Fiquem aí. Caraca. Ô, que merda é isso, gente. Olha ali. Gunia, gunia. Não é por aqui, não. Não vai dar. A gente vai ter que dar um jeito de ir com o carro lá pra cima. Eu quero nem saber. Tá certo. Pronto pra ir. Gente, isso aqui não vai subir nunca. E agora? Tem pedra pra lá. Talvez dê certo. Eu acho que é pra cá e eu bobiei. Virar pra onde? Não, é por aqui. Tração. Tô mesmo. Boa, gente. Nossa. Ó, a gente já tá há oito minutos quase de vídeo e... Eu tô morrendo assim, né? Beleza. Né? Aí. Vamos lavar esse carro, gente. Ó, banho. É lavar a cara aqui. Olha, marca de pneu. Alguém subiu por aqui. Ai. Ó, gente. O rei Julian. E a sua trupe. Peraí, dá a voltinha. Tá, aqui tinha um... Por que que tem um monte de pedrinha alavancada? É coisa do Julian. Uma torre. Ó, gente. É a primeira torre. Beleza. Vamos pra lá. Gente, o guincho é louco de bom. Tá, e pra onde a gente vai? Ah, vai. Calma, gente. E pra onde que a gente tem que ir? É pra cá mesmo. Ah, ali na pedra. Caraca. Que que é isso? Vai, acelera. Opa! Caiu a pedra. Merda, gente. Não, mas é por ali. É por ali. A gente já sabe. Era só um teste da pedra. Aí, foi. Caramba, que terreno é esse, gente? É. Vai devagar, Galo. É. Eu tô tentando acelerar, gente. Mas não sei porque não tava indo. Ah, por causa do arbusto. Entendi. Vamos lá. Então, né? Você acha que o Avery, o Tim e outros piratas juntaram os tesouros e vieram tacar por esse mundo? Por que mesmo? Vai saber, né? Talvez pra se proteger, as autoridades britânicas estavam no pé deles. Claro. Talvez ele ajudou os caras a sumir. Tipo, o cara levava jeito pra esconder as coisas. Jesus, gente. Eu só tô preocupado com esse chão aqui. Tá. Isso aqui não vai subir. Vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não. Ah, pelo menos tentou. Gente, tem um guincho. Pera aí, tem uma árvore lá na frente. Eu vou junto. Tenho grandes planos pra esse guincho. Ó, gente. Esse aqui é o esquema. Tem um bom estado pra uma coisa de centenas de anos. É. Com certeza são ruínas da época do Avery. Olha, sabia. E ó, já tá até marcado de guincho. A gente tem que dar a volta, né? Porque o negócio aqui é não chegar na árvore. É nós mesmo que tem que fazer. Tá, beleza. A gente ali já viu, mas vamos ver a torre. E gente, tá ótimo. Não sei. Se vocês já estiverem curtindo, pessoal, já vão deixando joinha, tá? Que isso é importantíssimo. É um dragão. Capitão do Dragão de Fogo operava fora de Madagascar na época do Avery. Legal. O Avery recrutava capitães piratas pra quê? Pra serem vigílios? Pra ser do time. Isso não faz sentido. Ou pra roubar toda a riqueza deles. Ele pensa em um golpe. Tipo, um capitão rouba todos os outros. Ele vira super milionário. A gente ganha uma Kakuna. Quem entende de Pokémon. Tá, vamos lá, gente. Bom, pelo menos eu achei parecido. Vamos lá. Agora isso tem que subir. Cadê o irmão? Gente, quer ver ele teletransportar pra dentro do carro? Firme. Firme. Ah, eu amo o guincho. Ah, tá vendo, senhor? O guincho valeu muito a pena. Subimos uma colina. Ah, não. Ele tá ali. Ainda não vi muita vantagem. Ah, eu tenho que soltar o guincho. Bom, ainda não. Uma conquista de cada vez. É, eu só comemoro as grandes. Ah, ele recolheu. O negócio é controle remoto, né? Vamos lá, gente. Já sabemos, então, pra bem certinho que serve o guincho. Eu já suspeitei aquela hora que eu saí lá do riacho. Eu vi o guincho. Aproveitem a vista, senhores. Espetacular. Imagine só. Você vem pra cá, um pirata rico. Bem longe do seu governo opressor. Tá, gente. Bom, você vai procurar um lugar pra viver isolado da sociedade. Isolado. Vamos lá. Tá. Bom, se é pra lá, a gente não pode ir. A gente tem que descer, né? Eu não gostaria de ir pra um vulcão, gente. Morrer no vulcão. Ô, Brasil. Ô, é verdade, gente. E olhando pras estrelas. Literalmente, né, gente? Pensa a dificuldade aqui, listinho. Agora pega um avião, pega um jeep e vai. Aluga um jeep, né? Tá, pra onde é que é? Por que que eu dei a volta? Ah, é só pra vir aqui. Um estilo, né? Eita, eles... Tô vendo eles. Merda, gente. O que tem lá? Os militares andando de um lado pro outro. E são da Nadine? É. Filha da mãe. Putz, gente, a Nadine já tá aqui. Porque ela tem um exército, né? E tem muito dinheiro. Então ela consegue fazer isso. Rapidinho, chegando. Quer dizer que tem notícia ruim, então? O único jeito de chegar ao vulcão é... Gente, me dá dois minutos que eu mato tudo. Ah, merda. Nós temos uma vantagem. Qual o plano, Nathan? Só me siga. Tá, quem vai dar os planos aqui sou eu, pelo jeito. Então... Follow me, meus amigos. Gente, o negócio é ser doido. Dois minutos. Começa a contar. Vamos lá, vamos lá. Tem franca atirador. Morreu. Rola, rola, rola. Tão me atirando, tão me atirando. Não sei de onde que tá vindo os tiros. Eita, tá vindo daqui. Caramba. Ah, não, 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 não. Deu boa, deu boa. Gente, olha essa arma. Pera, é muito melhor que uma K47. Achou? Porque eu te dei um tiro na cara, né, seu cego. Vamos arrebentar ele, gente. Boçal. Ah, não, fi. O cara me chamou de boçal, morreu. Tá, pelo jeito a gente... A gente vai ter que subir lá, né? Tá, tão contando os dois minutos aí, gente. Explode! Ah, e outro franca atirador, gente. Lascou. Muito. Pera, vamos rolar. Rola. A gente não pode entrar na mira dele. Aí. Dando certo, tá dando certo. Morreu. Acabou. Eu não duvido, mas... O tesouro eu acho que não tá aqui, gente. Tá muito na cara, então... Vamos pegar mais munição da K40... Não, vamos pegar a K47 aqui. Boa. Tá, vamos subir, gente. Bom seria aquela arma de franca atirador, mas... Ó, o veículo tá lá. A gente tem que conseguir atropelar um direto, assim, na cara, na coragem. Ah, não. Tem que usar a escada. Tá, pelo jeito tem que subir na torre. Não sei porquê, mas vamos subir. Me senti, tipo assim, o destino sentindo. Vamos lá. Só fiz isso de raiva agora, porque... Ai, meu Deus. Por que que a gente fez subir naquela torre, gente? Eu achei que ia ter algo importante lá em cima. Tinha nada. Vamos pegar o carro e vamos sair daqui. Tem alguém saindo. O carro tá ligado. Eu deixei o carro ligado, gente. Esse é um bom motorista. Não sei como o carro não morreu, né? Vamos lá. Tô sentindo que essa ponta vai cair. Não quero dizer nada. Já pensei. Em tudo, gente. Isso aqui é muitos anos de Uncharted. Olha. Simbola aqui. Vamos derrubar isso aqui, né? E, gente, eu imaginei porquê que ia cair a ponta pra não dar ir direto, sabe? Tipo, só vim doidão de carro e... Vai, cai, 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 balão. Aí, foi. Uma caiu. Uma já foi. Falta mais uma. É facinho, hein, fi. Tá na chupeta. Agora a gente vem e derruba esse aqui. Ele pula por cima de todo mundo, né? Fazer o quê? É a vida. Vai! Cai, ponte. Nunca te pedi nada. Nossa senhora, o carro nem voou. Não, não vamos, não. Tem um plano. Aí, viu? Tive um plano. Tá, galera. Eu acho que agora o guincho a gente não vai precisar mais usar. Tá, galera. Eu acho que agora o guincho a gente não vai precisar mais usar. Por quê? Tô pensando. Talvez pudesse falar com ela pra tirar estrelas. Esses cabangas daqui. Claro. Tá, vai nessa. Nem oferecendo uma fatia maior que a do Wraith. Não, isso não dá certo com ela. Ela é mais do tipo que gosta de receber antes. Então, o Wraith tá na vantagem. Tá, então aqui não dá. É bem se a gente pudesse ludibriar ela. Tipo, né? Mas é óbvio que isso não vai acontecer. É por aqui, né? Diga que é por aqui. Que eu não tô indo de volta pro mesmo caminho que eu vim. Não. Tá lá os capangas, gente. Ó uma torre lá em cima. Chegando bem perto daquele vulcão. Eu tava pensando a mesma coisa. E se já encontraram o tesouro? Não. Estão vasculhando cada canto desse lugar. Se já tivessem achado, não estariam procurando. Isso aí. Pensei isso, gente. Sherlockadinho aqui hoje tá pensativo. E olha, galera. Eu não sei o que que a gente vai encontrar nessa ilha. A Baía dos Reis. Por ali. Eu não sei o que que eu fiz aquele giro na pedra, gente. Só pra... Olha um túmulo ali, que doido. Certo que eu não vou... Tem outro aqui. Não vou parar pra ver, gente. Por que não usou ele pra falar com a gente? É isso que eu pensei, gente. Ah, eu entendi. Vim pra ele me dar uma carta. Eu morrei. Eu não recebi. Foi porque o diretor da prisão viu... Me deram uma surra. Eu tô indo pro lugar certo, né? Me botou na mesma cela que eu vou... Só foi bem que eu não ia imaginar. Sabe, pensando nisso, eu negociado ao casar algumas décadas. Antes de conhecer vocês. Nossa. Parece que a Shoreline encontrou algo. Provavelmente ela encontrou. Beleza. Agora eu vou e subo com... Assustou todo mundo, né? Bem se vira o carro, gente. Que horror. Pião! Morre! Tô indo embora. Vamos lá. Vamos matando. Esse Snoob aí. Porque a gente está indo para a torre, meu amigo. Não vamos ficar para um combate. Estou indo embora. Minha mala não está na... Tá, fui. Isso me lembrou Far Cry agora. Você lembra aqueles piratas que tinha? Não sei quem jogou. O Far Cry 3. Ah, é pra cá. Tá, será que tem alguma coisa aqui? Espero que tenha, gente. Pegamos um registro. Depois a gente lê tudo isso aí, gente. Olha a paisagem, galera. Olha isso aqui. Que lindo. Tá, vamos continuar. Brotou todo mundo no carro, né? Tava todo mundo longe. De repente... Vum! Isso que é engraçado, jogos. Tá, mas vamos lá. Gente, a paisagem sem... Sem descrição. É muito lindo. Vamos lá. Ah, ele vai me soltar agora. Quer ver? Acho que não tem ninguém. Tá, chegamos primeiro, mas aonde? O que tem dentro? Sim. Vamos ver. O que a gente consegue fazer lá, gente? Dá pra subir aqui. Não, dá pra subir pelo lado. Aqui é sempre pelas paredes, gente. Se tem uma brecha na parede, dá pra subir. É uma boa. O que ele falou que ia fazer? Eu não prestei atenção, gente. Ei, cuidado, garoto. O Soli sempre chamando a gente, garoto. É que, tipo, ele é como um pai pro Nathan, né? O que a gente tá quebrado? Não dá pra subir até a manivela da fonte. Tá, eu vou ver se tem alguma coisa aqui em cima. Tomara que tenha. Pra gente não ter vindo em vão aqui. Tá, pra cá. Aqui vai cair tudo, meu Deus. Sobe, sobe, sobe. Tem uma torre enorme logo depois da ponte. A maior de todas. Tá, vamos empurrar isso aí. Fui junto. É bem especial essa entrega. Meu Deus, gente. Especializíssima. Bom, tô melhor do que nada. Ah, entendi. Vai, pega o carro lá, fião. Caraca, gente. Fui rapidinho aqui, hein. Nem eu sabia que era pra fazer isso, mas... Vamos lá, vamos abrir isso aqui. Fafúncio. Aqui não me tem outro lado pra abrir. Vai, agora é a hora da morte do dedo. Eu ia virar uma paçoca isso aqui no meio do caminho. Ai, eu amo esses caras da shareline. Por que que eu me joguei? Já vai levando o tiro aí, fião. Vou ficar aqui em cima. Merda. Morreu. Ai, do lado. Pera. Morreu. Tem cara aqui em cima. Você tá... Ah, não. Não sei, não. Ai, eu odeio esses caras, gente. Gente, vocês viram esse tiro? Pera aí, a gente vai ter que prestar muita atenção agora no momento. Da batalha. Aí, pronto. Tá morrendo tudo. Tô de munição, gente. Eu tô lascado. Tô de munição, merda. O que que eu faço? Pula. Tem atrás. Ferrou, gente. Ferrou, ferrou. São muitos. Eu não vou morrer, gente. Não hoje. Caraca, gente. Nesse episódio eu não fiz aquele desafio, né? Que eu sempre faço. No Uncharted. No Uncharted não. No Tomb Raider. Agora no Uncharted também. Mas... É... Não morrer. Eu não posso morrer. E faz tempo que eu não morro. Faz três episódios, assim, por aí. Olha lá o cara na Suprimpa. Ai, por que que eu atirei no... No vão da Sandra? Pera aí. Onde tem cara? Atrás! Por que que eu fiz isso? Tá. Acabou? Morre aí, fião. Ai, que susto que eu levei de você. Tá, acabou, gente. Olha a música. Odeio vocês tanto. Acabou, acabou. Ei, Ned. Vamos antes que mais shorelines apareçam. Shorelines. Eles ajudam a shorelines. Shorelines. Vamos lá. Vamos descer. Pelo amor de Deus. Não aguento mais isso, gente. Esses caras aí são que nem rato. Você tá fazendo uma coisa e eles brotam. Vai, cai, ponte. Nunca me... Isso. Tem como descer lá e que a James Bond lá pra baixo? Tem, gente! Aí. Muito Tarzan. Eu fiz tudo o que tinha que fazer aqui, né? Espero que sim, que eu não deixei nada pra trás. E vamos lá. Aí eu bato o carro, né, gente? É bem na quininha. Ai, eu mereço. Vamos lá. Ai, vai derrapar. Não. Tem pedra. Ainda bem. E o que acontece se eu voar com o carro pra baixo? Eu morro, né? Ou o carro sai levitando? Não. Medinho, não. Ai, meu Deus. Devagar, devagar, devagar. Foi eu falar que a boca é santa, gente. Eu não vou morrer. Vou bem devagarzinho. Gente, eu não... Eu queria saber essas torrinhas de pedra. É a terceira que eu encontrei. Ou a quarta. Não sei. Vocês viram junto. Verdade, hein? É que ninguém tinha carro antes. Era tudo a pé. Eita, outra coisa que a gente vai precisar de gancho. Beleza. Fazer o quê? Tá, gente. E essa pedra? O que eu faço? Ela vai ficar no caminho? Que seja. Vai no caminho mesmo. Então, eu não sei. Essa pedra no caminho não vai dar certo. Tá bom, né? Vamos lá. Vamos deslizando. Tomar um banho de lama, né? Ficar bem sujo. Fedei pra caramba. E vamos. Nasci pronto, fi. Eita. Filamos na minha boca. Ai, a pedra. A pedra! Caraca, gente. Meu Deus. Sem pânico. Eu não sei como que eu tô... O que que eu tô fazendo na minha vida. Gente, eu tenho que subir. Vai, pelo lado. Gente, eu não dei força pra subir. Olha. Que horror. Aí, vai. Você tá bem? Guninha. Eu tive melhor. Que agonia. Nos tira daqui, garoto. Segure firme. Meu Deus, gente. Eu juro que eu não sou barbeiro. Os que pediu a sua esposa entre as mulheres. Calma, garoto. Calma. Ele tá rezando, gente. Foi divertido, né? É. Com certeza eu vou contar essa pro meu psiquiatra. É? Você tem psiquiatra? Não. Mas depois dessa eu vou ter. Ah, vai, pessoal. Que exagero. Tava tudo sob controle. Claro. Gente, eu amo guincho. Não quero dizer nada. Vamos lá. Eita, peraí. Vocês viram aquilo que eu vi? A gente vai ter que pegar velocidade. A gente já... Depois disso aqui que a gente passou, não morre mais. Pelo amor de Deus. O ponto vai cair tudo. Só um pouco. Tá, prometido. Vai ter que abandonar o carro aqui, gente. Partiu. O que eu mais quero. Tá, agora... Garela. Galera. Eu acho que subindo essa torre... A gente consegue fazer o que a gente quer. Eita, peraí. Tem coisa aqui. Não dá pra entrar por aí. Ah, era só isso. Aqui tem uma porta bonita. Sam, me ajuda aqui. Sim. 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 Tá, vamos olhar pra cá. Galera, se vocês começarem a ouvir um nastro voar, daqui começou o temporal aqui em casa. Eu acho. Aqui na cidade, né? Tá, tem um túmulo. Tem umas coisinhas. Veia. Pera. É passagem. Outra ajudinha aqui. Vamos lá. Olha o livro bugado na parede, gente. Incrível que eu tô conseguindo vir direto... Ah, a gente desmonta. Peraí. Ai, meu Deus. Vai dar bosta isso. Cuidado! Não dá pra fazer isso. Eu tentei ter ideia, mas... Pera! Olha isso aqui, gente. Boa! Bem mais eficaz. Conseguimos. Será que não ia dar pra entrar por baixo na torre e a gente teve que fazer isso? Ou eu tô fazendo isso aqui completamente em vão? Eu acho que é isso que eu tô fazendo, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, eu sei que tem alguns episódios que são bem compresos no Uncharted. Então... É assim mesmo. Eu vou sempre tentar fazer um capítulo por episódio. Eita, o que que é isso? É gigante. Tá, mas dá pra descer? Dá pra descer, gente. Bem animado. Ele parece animado. Tem razão de estar. Bem animado. E eu não tô nada contente com o que que vai acontecer. Não sei, não tô confiante, assim. Dizendo. Muito estranho, gente. Que lugar lindo. Gente, que lugar é esse? É o que a gente só ganha, né? Não é isso. Depois de cutucarem o coitado do São Dimas, acho que vocês deveriam dar uma olhada nisso. O trapézio só pode ser o vulcão. É o mapa! A coroa é a Baía do Rei. Achamos um mapa, cavalheiros. Victor, você é um gênio. Ouviu isso, Nate? Gênio. Tá, tá. Ok, se estamos aqui... Essa torre se alinha com o símbolo do Avery. Ok, e os outros símbolos... Devem ser as torres da época do Avery. É. Quer dizer... É aquele símbolo que a gente achou no episódio passado, galera. É, mas o qual? Eu vejo doze torres. Tem gente aqui e estão na espreita. Merda. Eu adoro esses caras, gente. Toma a bomba! Caraca, gente. Vocês viram o blindado que ele estava? Tem mais um. Morreu? Ah, não. Tira porrada e bomba. Literalmente, galera. Odeio esses caras. Mas, tipo, muito. Merda. Galera, a gente tem que dar um jeito. O cara chegou! Doidão da vida! Morre aí, fião. Ah, não. Óbvio que ia chegar mais, né? Morre aí, fião. Ai, merda, merda, merda. Nada está como nós esperávamos. Tá, tem um aqui do lado. Ah, não. É o Sully. Pera, eu preciso... Essa aqui... Lança granada, não? Onde tem mais? Não estou vendo. Tem um ali embaixo. Boa, morreu. O que a gente pode fazer? Vamos para lá. Pouquinho, gente. Vamos lá, vamos ver de novo o mapa. Gente, o tempo aqui em casa está acabando. Eles descobriram as torres também. Localizações, símbolos, esquemas. Tá, e agora? Tá, mas a gente pegou também. Agora, nos ferramos. Porque nós somos só 13 e sabe-se lá quantos eles são. E já saíram na frente. É, mas eles ainda não sabem qual é a torre. Ótimo, Nathan, porque nós também não. Ah, a gente sabe. É aquele símbolo que eu estava falando, gente. Olha, tem uma fenda aqui. Logo, ali tem uma igual. Tem certeza? Porque também podia ser essa aqui. Ah, merda. Ah, mesmo assim, 2 já é melhor do que 12. Com certeza. Certo. Eu fico com essa torre. Você e Sully ficam com a cara. Não, 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 não. Os capangas do Rafe já estão nas torres agora. Exato. E se a gente quiser ter uma chance de pegar eles, temos que nos separar. Sam, só espera um segundo. Nate, ele está certo. As torres estão em pontos opostos da Baía do Rei. Ah, droga. Ah, se você der de cara com o Shoreline, chama a gente, ok? Até mais. Vamos, Nate. Temos que ir logo. Partiu, gente. De baixo do nariz. Mas, galera, então eu vou ser esse episódio por aqui. Já deu um bom tempo. 40 minutos já passou. Isso aí, você não deu uns cortes. Mas, então, gente, é isso. Se vocês curtiram, por favor, deixe o joinha que isso aí é muito, muito importante mesmo. Recomendo o canal aí para os amigos de vocês. E se inscreve aí, se não for inscrito. E esse vídeo aqui saiu na sexta. Então, tem episódio novo de um chart no domingo. Sempre sexta e domingo. Mas, então, gente, é isso. Até mais. Falou e fui!